A questão do repouso do CAF, tarefas domésticas, andar, porque você dirigir, isso tudo a gente pode fazer normalmente, porque nos primeiros dias eu não senti dor alguma, eu pensei, não, vai ficar tudo bem. Aí no sexto dia em diante, quinto, sexto dia, eu comecei a sentir cólica e dor nas costas, assim, uma dor bem intensa. E aí a médica passou o medicamento, mas quando eu repouso fica mais tranquilo. Isso perdura, é normal? Assim, a frequência do CAF é uma cirurgia toda feita por via vaginal, então isso torna o pós-operatório mais tranquilo. Aí nesse caso, eu te recomendo que tu vá em consulta, seja examinada pra ver o que tá acontecendo, tá? Porque como passou os primeiros sete dias bem, não costuma depois começar a dar cólica, alguma coisa nesse sentido. O que pode ter no começo é sangramento, pode até ter um pouco de cólica, mas a tendência é melhorar e não apiorar. Então pode ser que esteja acontecendo alguma outra coisa. Dentro da barriga tem muita coisa lá em dútero, tem intestino. Então, por exemplo, se teu intestino estiver preso, tu pode sentir cólica por causa disso. E às vezes ficar associando com o fato da cirurgia e não é isso, entendeu? Então ali no teu caso tem que examinar pra ver se tá tudo certinho e tal. Mas a tendência é os sintomas irem melhorando e não piorando. E não aparecerem pós sete dias da cirurgia. Certo?